Olha só, a abertura de crédito rotativo de 5 milhões de reais ao longo dos próximos cinco anos, com custo reduzido e menos burocracia, é isso que a Uniagro, atacadista do ramo de insumos agropecuários, conseguiu com a emissão da primeira cédula de produtor rural limite de crédito em garantia registrada na Central de Registros de Direitos Creditórios. Essa nova modalidade criada ano passado pela Lei do Agro 2 é um instrumento que permite fixação de limites de crédito e a formação de garantia de dívida futura concedida por meio da emissão de outras CPEs vinculadas a ela. Nós vamos tentar entender o que significam todos esses termos, quem está em casa, às vezes não está acostumado com esse linguajar técnico para falar de assuntos financeiros e financiamento, então nós vamos conversar com Alberto Rodrigues, que é advogado, especialista em gestão de agronegócio. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Alberto. Vamos explicar aí para o nosso telespectador o que é que eu estou falando aqui nessa abertura. Veja só, eu vou repetir o que eu disse para a gente analisar aos poucos o que foi o enunciado. A gente está dizendo que a abertura de crédito rotativo de 5 milhões de reais nos próximos 5 anos com custo reduzido e menos burocracia é o que a Uniagro atacadista do ramo de insumos agropecuários está disponibilizando. Há os produtores por meio de quê? De empréstimo, é isso? Oi, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, é um prazer estar aqui e falar com vocês. Eu que agradeço o convite. Prazer enorme. A CPR, limite de crédito em garantia, ela foi inserida ali no nosso ordenamento jurídico em junho de 2022. Então, desde então, os juristas vêm estudando ali junto com os operadores de crédito e as empresas do agronegócio como implementar e inserir esse instrumento no mercado. Mas falando de uma forma bem simples, ela equipara aquela abertura de crédito rotativo mesmo, que os produtores já têm conhecimento ali junto aos bancos, as instituições financeiras. Por que a gente entende, tanto juridicamente como na questão da flexibilização do crédito, que ela é menos burocrática, ela é mais aderente? Porque a CPR é mais prática, ela é mais fácil de você lidar e emitir ela junto ao produtor, junto às distribuidoras, junto às trades. E a gente sabe que no Brasil, com o crescimento exponencial do agro, cada vez mais tem se utilizado a CPR. Então, ela foi criada através da relação mesmo de uma cooperativa de Minas Gerais, junto com o cooperado, pra disponibilizar um crédito mais rápido, mais fácil, mais dinâmico com o cooperado. Com isso, foi inserido ali na lei, em 2022, essa possibilidade de conceder crédito e um limite de crédito em garantia no agronegócio através das CPRs. E aí, acho que pra poder facilitar e exemplificar aqui, pra ficar mais claro, é emitido a CPRG, que é essa CPR Limite de Crédito Garantia, que fixa ali um limite de crédito por um bom período, né? Geralmente faz sentido, durante um período, por exemplo, três anos, você lhe concede um crédito pro produtor durante esse tempo e ela é apelidada ali de CPR Mãe e diante dela você emite as CPRs Filhas, que é o que efetivamente o produtor vai ter de crédito. O que que ele, por exemplo, vou dar o exemplo do que de fato aconteceu, que foi a chamada da reportagem, a primeira CPRG registrada, né? A gente registrou ela na CRDC, que é a central de registro, que é uma certificadora autorizada pelo Banco Central e tem essa obrigatoriedade de toda e qualquer CPR hoje ser registrada lá. Ela é um exemplo de 5 milhões, então foram 5 milhões liberados durante 5 anos e faz o registro dessa garantia uma única vez e aí onde que tá, né? Estou aqui falando onde que tá a questão do crédito ser mais flexível e menos burocrático. O registro da garantia é uma única vez, então você faz o registro ali daquela garantia uma única vez e dela vem as CPRs Filhas, então na medida que você vai liberando o crédito pro produtor, pra distribuidora, pra qualquer empresa ali envolvida no agronegócio, você vai vinculada, que é apelidada de CPR Filha. Então é o seguinte, se o produtor precisa de um insumo, seja ele um adubo, um fertilizante, ele já tem essa CPR, a empresa ela vai já receber esse recurso relativo a esse insumo diretamente, nem passa na mão do produtor, ele já vai receber o produto lá que já vai tá pago, é por aí? Por aí, ele já vai receber esse produto e o mais importante, né? A gente sabe que o produtor, pra ele ter um crédito disponível ali no mercado, ele precisa também conceder garantias, então ele vai dar uma garantia com a distribuidora ou com qualquer operação ali do agronegócio, ele já vai dar uma garantia durante um tempo já maior e ele não precisa ficar todo ano renovando essas garantias no cartório e todo ano tendo que ir lá e agora tem que aumentar a garantia ou diminuir, ele já deixa ali durante esse período e a distribuidora ou a trade ou a parceira dele, fertilizantes, qualquer que seja ali na operação, já tem esse crédito aberto ali pra ele e vai concedendo e liberando crédito e emitindo as CPRs filhas ali vinculadas pra concretizar essas operações. Ele pode pagar com o próprio produto, por exemplo, se ele é um produtor de soja, pode pagar com a soja, milho, ele pode pagar com milho? Justamente, pode pagar com o próprio produto, quando é emitida essa CPR filha, ela pode ser tanto na modalidade CPR física como em liquidação financeira e a CPR física, ela é essa modalidade que você acabou de mencionar, que é ele entregando o produto pra liquidar ali a operação. Geralmente na cotação do mercado, na cotação de valor do dia ou venda de mercado futuro? É, tem as duas hipóteses, tem normalmente é isso mesmo, é do preço ali do dia, mas existe operações também que o produtor hoje já fixa o preço com as empresas, ele já faz uma CPR física e ela vem vinculada ali a um contrato, pode ser de compra e venda de grãos ou algum instrumento pra fixar o preço, que é a que os produtores geralmente conhecem como trava, já faz a trava ali do valor. Tá, fazer uma outra comparação aqui, a gente passou o ano passado anunciando aí a liberação de recursos do plano Safra, que ficam disponíveis nos bancos públicos e também privados, o produtor vai lá, ele faz esse empréstimo, ele às vezes tem um seguro, nem sempre tem seguro, a gente ficou aí muito ruim de seguro no ano passado, inclusive com essas instabilidades climáticas, aí ele vai lá, toma esse empréstimo, tem um prazo pra poder pagar, ele fica devendo o banco. Qual a diferença pra essas CPRs aí em relação a isso que eu falei? A CPR, ela vai equiparar muito com a abertura de crédito rotativo, então o produtor, eu vou dar um exemplo da distribuidora, que eu acho que fica mais claro, mas com a distribuidora ele sempre, todo ano, ele pega o crédito ali. Então tem a questão do plano Safra, as instituições financeiras, que é onde ele vai também investir um valor, mas ele também precisa girar a operação dele, ele precisa de uma distribuidora parceira pra que todo ano ele tenha um crédito pra ele plantar, vamos dizer assim. Então, qual que é a diferença? Ele já vai abrir um crédito com essa distribuidora durante três anos, já vai dar garantia durante esses três anos e aí sempre que ele precisar desse crédito, vamos colocar um crédito aqui, por exemplo, de um milhão de reais, sempre que ele precisar desse crédito de um milhão, tá lá disponível pra ele, na medida que ele pega esse crédito, ele emite uma CPR, né, que é apelidada de CPR filha, e vai concretizando essas operações. Isso é muito mais dinâmico, é mais prático, é menos oneroso e quando a gente fala de crédito menos burocrático, isso acaba gerando também um crédito mais barato, né, porque a empresa credora que fornece esses insumos ou qualquer outra empresa que fomenta ali o agronegócio, se ela consegue fomentar essa atividade se resguardando com garantias melhores, o crédito também acaba se flexibilizando e sendo mais barato e isso é uma vantagem também pro produtor lá na ponta. Imagino que esteja falando que os juros, o custo desse dinheiro tomado seja mais atrativo por essa modalidade. Agora, isso tem atraído os produtores? Tem algum número mostrando se essa modalidade tem sido procurada? É bem recente, né, sendo sincero com você, é um título que está sendo colocado no mercado agora mesmo, a primeira que foi uma, foi registrada agora em dezembro, né, se eu não me engano, entre novembro e dezembro ali, mas sim, tem tido um movimento grande, né, das distribuidoras, das cooperativas, das trades, para que esse instrumento seja cada vez mais fortalecido no mercado, porque o produtor, quando ele tem contato com esse título, ele verifica para ele essa flexibilidade, sabe, ele consegue ser mais flexível, ele consegue visualizar a parceria dele com a tomadora do crédito durante um bom tempo, então tem procurado, sim, muito. E do lado jurídico, né, o que a gente entende? Que esse ano de 2024 2024 é o ano para consolidar a CPRG, né, o ano passado foi um ano ali de muito estudo, muitas empresas levantando a melhor forma de disponibilizar isso no mercado e esse é o ano que tem voltado muito para nós aqui como operadores do direito, como parceiros, né, que é o ano desse título ser lançado no mercado para poder cada vez mais aumentar e flexibilizar o crédito aí no agronegócio. Maravilha, disponibilidade de crédito, de preferência com custo mais baixo, no momento certo e com garantias, né, com seguro para que o produtor não tenha que perder e nem o banco que emprestou, nem a seguradora. Eu conversei aqui com o Alberto Rodrigues, advogado especialista em gestão do agronegócio. Muito obrigado, bons negócios para vocês esse ano. Muito obrigado, viu, muito obrigado pela entrevista, entendido, foi tudo muito rápido, mas é justamente isso mesmo, é para facilitar o crédito e facilitar a vida do produtor.